A McLaren foi uma das grandes surpresas do grande prêmio da Áustria e vamos falar sobre ela agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Fucci. Pois é, tivemos uma McLaren bem mais forte do que o esperado e neste vídeo estaremos falando da performance dela e também já respondendo as perguntas dos membros sobre a McLaren. Lembrando que as demais perguntas, tem muita gente perguntando sobre Mercedes, Ferrari, Red Bull, isso eu vou deixar para o próximo vídeo que aí nós vamos falar dessas outras equipes de acordo com o que os membros estão perguntando. Então agora é só sobre McLaren, mas antes eu tenho um recadinho para você. O Fórmula 1 Manager 23 lança no finalzinho do mês e você pode assumir o papel no lugar do Christian Horner, do Toto Wolff ou quem sabe do James Wallis lá na Williams para levar a sua equipe ao topo. Com várias novidades incluindo a possibilidade agora de mudar de equipe, você vai ter com certeza muita diversão e eu vou jogar com vocês em live também, assim como fizemos com o 22 no ano passado. Mas para adquirir o jogo, você tem que fazer como eu e pegar lá na Instant Gaming, porque tem um desconto especial que você, além de pagar mais barato, pode adquirir a versão Deluxe mais barato do que a versão base nas outras lojas, isso mesmo que você ouviu. Além disso, você também entrando pelo link do canal vai estar ajudando o canal em si, então não perca tempo e compre os seus jogos lá na Instant Gaming. É uma empresa super confiável, que é a número 1 da Europa inclusive, e o procedimento é super rápido e fácil. Você não vai se arrepender, vários já compraram aqui conosco no nosso link da Instant Gaming e você não vai se arrepender, compre lá e aproveite enquanto é tempo. Dito isso, a McLaren correu muito bem e surpreendeu tanto na sexta na classificação, quanto também no sábado na sprint e no domingo na corrida principal. Fizemos um vídeo recentemente falando justamente sobre a McLaren e os planos para o futuro, estão indo para o seu novo túnel de vento, estão moldando o seu carro de 2023 num novo conceito e as atualizações estão vindo e virão ainda em peso. Inclusive agora na Áustria, talvez tenha sido a grande primeira parte dessa atualização e é aí que mora o grande ponto da discussão. Vários de vocês têm perguntado sobre esse desempenho da McLaren e conforme prometi para vocês no vídeo anterior sobre o grande prêmio, nós tínhamos que falar dessa equipe porque com certeza chamou bastante atenção. O mestre Paulo, por exemplo, pergunta se a boa exibição da McLaren está entre as surpresas do final de semana. E claro, aqui nós temos que colocar boa exibição com o Lando Norris. Isso porque o carro de Norris estava com as atualizações e o de Piastri não. E deu para ver claramente uma diferença de performance grande, não somente por ser um piloto já mais experiente contra o novato. Piastri tem conseguido andar num ritmo mais próximo do Norris, só que depois dessa atualização você vê que realmente na Áustria foi algo bem chamativo. Sim, a McLaren é uma das surpresas, mais surpresa do que propriamente a decepção da Aston Martin e eu acho que ninguém esperava uma McLaren indo tão forte no quali, brigando entre os cabeças e também na corrida conseguindo brigar de igual para igual, seja com Mercedes, seja com Ferrari, seja com Aston Martin, tendo um ritmo de corrida constante, disputando a posição roda com roda, brigando, dando trabalho, realmente se mostrou a força mais interessante do meio de pelotão e agora se aproximando dessa galera ali de cima, dessa Fórmula 1.5, vamos assim dizer, que é caracterizada por Mercedes, Ferrari, Aston Martin e talvez a Red Bull do Pérez, pelo visto a McLaren deu um salto próximo a esses caras. O Gustavo, inclusive, pergunta se essa atualização pode colocar a McLaren como efetivamente a quinta força do campeonato e é aí onde a gente começa a pisar um pouco em ovos. Nunca é bom pegar apenas um grande prêmio como parâmetro, mas se nós olharmos bem, o salto foi considerável sim, a equipe performou melhor que o esperado, então o saldo é positivo. Hoje, a McLaren pode sim dizer que vem para brigar pela quinta colocação junto da Alpine, que era a equipe que fazia ali uma graça de vez em quando nesse meio de pelotão. Nós temos que acompanhar como esse carro, como essas atualizações vão se portar em pistas diferentes, como por exemplo agora na Grã-Bretanha. Se eles conseguirem, somado ao próximo upgrade que chegará em Silverstone, melhorar ainda mais esse pacote, eu diria que eles podem sim se colocar com uma grande quinta força e não somente isso, eles podem também já projetar uma caçada a Aston Martin, a Ferrari e a Mercedes porque são equipes que estão evoluindo, mas o potencial de crescimento é muito maior para a McLaren do que para essas equipes, o que é natural, isso sempre aconteceu, sempre foi dessa forma. O Marcelo Ribeiro até pergunta o que esperar da McLaren, e aí mais uma vez, tudo vai depender do quanto de performance eles vão ganhar nessas três próximas corridas, que são as corridas dos upgrades. Mas tem uma fala muito interessante do Lando Norris pós-corrida que talvez ligue o alerta. Ele falou que teve dificuldade com as curvas, em fazer as curvas com esse carro, e não é apenas uma questão de você colocar downforce no carro, é uma questão de melhorar a dirigibilidade como um todo. Então você ainda precisa moldar no carro, com essas atualizações, compreendendo as atualizações, ainda é necessário moldar questões básicas. Lembra que o Lando Norris, naquele vídeo que nós fizemos recentemente, falou que o carro tinha vários problemas, e esses problemas vinham de anos? Pois é, não vai ser do dia para a noite que vão resolver. Então por mais que a atualização tenha um potencial muito grande, a exploração desse potencial talvez não seja num ritmo tão frenético assim. A corrida da Áustria pode ter sido muito boa, e talvez Silverstone seja boa, mas não cria uma expectativa muito alta de que em Silverstone a McLaren vai chegar para brigar de novo, roda com roda com Mercedes, Ferrari e Aston Martin. Eles devem mesmo ficar na briga com o Alpine, com a galera do meio de pelotão, só que agora tendo uma facilidade maior para chegar nos pontos. E obviamente com o Piastri recebendo também as atualizações, isso vai se tornar mais comum, vai se tornar uma frequente, uma constante nesse planejamento da McLaren de estar ali brigando mais acima. Eles têm um planejamento para em 2026 em diante voltarem a brigar no pelotão de cima mesmo, ali com o Red Bull e tal, só que se tiver um conceito que dá certo, como por exemplo foi com a Aston Martin, que mudou no ano passado o seu conceito no meio da temporada, para começar a vislumbrar esse salto que eles deram em 2023, por que não pensar que uma McLaren, tendo agora o seu próprio túnel de vento, com o recurso que está entrando dos inúmeros patrocinadores, com a visão técnica que está sendo moldada também já há alguns meses, por que não vislumbrar uma McLaren já dando um salto para 2024? Eu acho que não é impossível, a Aston Martin já mostrou que é possível, a McLaren tem mais tempo de desenvolvimento do que essas rivais que estão à frente, e podem se utilizar disso para conseguir extrair mais. Então é o que eu espero, o que tem alertado sobre o grid como um todo. O grid deve ir compactando nesse segundo semestre, depois ali do grande pleno da Bélgica, deve começar a compactar, equipes que estão com uma base mais sólida, como é o caso de Aston Martin, e agora quem sabe McLaren, tendem a crescer mais. A Mercedes também agora modificou o seu projeto, tende a crescer mais, então a McLaren pode ser que entre nesse bolo, o que seria muito legal, já que você tem o Verstappen muito à frente, mas a Red Bull do Pérez passou a ser alcançável, e você ter mais uma equipe ali brigando com essa Red Bull do Pérez, seria bem legal para o entretenimento, para a gente ver essas batalhas roda com roda, como vimos o Norris fazendo com o Leclerc, fazendo com as Mercedes, foi muito legal de acompanhar, e eu quero saber, obviamente, a sua opinião, se você, assim como eu, acha que sim, a corrida foi surpreendente da McLaren, mas a gente precisa ter uma certa cautela com essa projeção de performance deles. O que você acha da McLaren? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!